Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem, é pra mim, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim, se Deus cuida de mim, aquele que quer que Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, por todas as tuas casas, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, porque estou sozinho com você, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, eu amo a tua casa, e não ando sozinho, não ando sozinho com você, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da nossa família, Deus cuida do nosso lar, Deus cuida da nossa igreja, e na vida Deus cuida de mim, Deus cuida da nossa igreja, e na vida, Deus cuida da nossa igreja, e na vida, Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é que tu cuida de mim Eu cuida de mim Eu cuida de mim Eu amo as suas passadas Eu cuida de mim Eu amo a tua casa E não sozinho Não estou sozinho Por que eu sei Eu cuida de mim Eu cuida, eu cuida de mim Eu cuida, eu cuida de mim Eu cuida, eu cuida Eu amo a tua casa Eu amo a tua casa E não sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Eu cuida, eu cuida, eu cuida de mim Eu cuida, eu cuida de mim Eu amo a sua casa, e eu amo só de mim, eu bebo só de você, Deus cuida de mim, levanta suas mãos e declara que Deus cuida, Deus cuida de mim, a sobra de sua casa. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e eu bebo só de mim, eu bebo só de você, Deus cuida de mim, eu bebo só de você, Deus cuida de mim, Deus cuida, Deus cuida de mim.